O número de casos de ansiedade entre crianças e adolescentes superou o de adultos pela primeira vez em 10 anos, segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Sistema Único de Saúde. Aqui no estúdio a gente fala sobre esse tema com a psicóloga Edilene Silva. Bom dia, Edilene. Bom dia. Bem, Edilene, preocupante a divulgação desses dados. Então, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que está provocando tanta ansiedade nos nossos pequenos? Nós acreditamos que as telas, o uso excessivo de celulares, o uso excessivo de jogos, redes sociais, têm aumentado o isolamento das crianças e causado ansiedade nelas, tanto nas crianças quanto nos adolescentes. Edilene, esses são os principais fatores que aparecem nessa pesquisa. Então, como deve ser o comportamento dos pais, visto a essa realidade? Os pais têm que ficar mais atentos ao comportamento das crianças, aos sinais e sintomas das crianças e eles tentarem estar mais próximos dessas crianças para poder ajudar, procurar ajuda psicológica e psiquiátrica, tentar ver se há uma possibilidade de ser. Muitas vezes a criança fica ansiosa, mas uma ansiedade normal. Quando ela passa para o patológico, aí precisa ser cuidada com o profissional, tanto de psicoterapia com o psicólogo, como às vezes farmacológico com o psiquiatra. Qual é o ponto que a gente pode enxergar e dizer, olha, acho que aqui já está demais, já precisa de ajuda profissional? As crianças, elas demonstram muita agitação, no sentido de, ela é uma agitação normal, uma brincadeira, mas quando ela passa a ficar muito agitada, ela passa a ficar agressiva, ela passa a não conseguir dormir direito, ela fica com um comportamento diferente com os coleguinhas que antes não era assim, aí é preocupante. O excesso e a constância dos sintomas, a gente já tem que ter um olhar já como patológico. No dia a dia, a gente tem que ter esse olhar redobrado, não é isso? Sim, sim. Os pais, os cuidadores, os educadores, os professores, eles precisam ter um olhar mais apurado para as crianças, ter um olhar mais empático, se colocar no lugar das crianças e ver o que que é normal e o que é que passa do normal, porque os pais e os professores são as primeiras pessoas que identificam e os cuidadores também identificam esse comportamento fora do normal. Leva para um profissional, pode ser o psicólogo, pode ser o psiquiatra e eles vão tentar ajudar tanto a família quanto a criança e o adolescente. E aí, com relação ao tratamento, dá para a gente saber mais ou menos como acontece, se é um tratamento demorado, se a maioria dos casos vai precisar de medicamentos? Muito sim. Vai depender dos sintomas, vai depender do tempo, da intensidade dos sintomas. Muitas vezes, os adolescentes, eles estão só agitados e não estão com ansiedade patológica. Mas, quando passa a ser patológico, quando a criança vai perdendo aquele viver de criança, aquelas brincadeiras normais, ela precisa, sim, de um profissional e o psicólogo, tanto o psiquiatra, vão ver se há uma necessidade de uma medicação. Gente, só para a gente reforçar, aí, pais e cuidadores, como deve ser esse olhar no dia a dia? Tem que ser com um olhar empático. Os pais, eles precisam ver as crianças como uma criança que precisa estar com as outras crianças, com os iguais, brincando, uma brincadeira saudável. Muitas vezes, eles não observam quando as crianças estão agitadas, eles acham que só é uma agitação normal. Eles acham que é só algo de criança e, muitas vezes, já passa a ser patológico. Gente, muito obrigado pelas informações e, agora, ficar mais atentos aos pequenos. Sim, sim, sim. Eu fico muito feliz em poder estar contribuindo e tenho recebido muitas crianças no consultório e, cada vez mais, vem aumentando. Bom dia para você. Bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.